A França chegou na final da Copa do Mundo, mas ficou com vice-campeonato. E agora eu quero saber, aonde será que vão estar os jogadores franceses daqui a 5 anos? Lá em 2027? Bora conferir tudo isso, mas calma aí, mano, hoje é um dia especial. Feliz Natal pra todo mundo! Bem que eu podia estar com uma roupa aqui, né, de Natal, né, de Papai Noel, mas calma aí, acho que o editor vai conseguir resolver isso. Pronto, mano, agora eu sou o Fê Papai Noel. Feliz Natal pra todo mundo, aproveitem o dia com as suas famílias, respeitem muitos familiares de vocês e sejam gratos aí por todos os presentes. Nem sempre o seu pai ou sua mãe vai conseguir te dar aquele presente que você tanto sonhou, mas eu tenho certeza que a sua mãe ou seu pai é a pessoa que cuida de você, te ama muito e vai te dar o que ela conseguir, então seja muito grato por qualquer coisa, tá? Dê um abraço no seu pai e na sua mãe e agradeça muito porque eu tenho certeza que isso vai fazer o dia deles mais feliz. E agora sim, molecada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora ver pra onde os franceses foram em 2027. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e bora que nós já estamos aqui em 2027 no modo carreira. Estamos aqui no FIFA 23 e o que a gente vai fazer agora é começar a buscar os jogadores da convocação da França pra Copa do Mundo. E a gente vai começar pelos goleiros, mas eu acho que o Lohri, que é o primeiro goleiro, já se aposentou realmente, ó. Só aparece aqui um zagueiro de 31 anos, o Lohri já se aposentou. E o outro goleiro simplesmente é o Mandanda, que também já se aposentou, tá galera? E vocês não vão acreditar, porque o terceiro goleiro, ele não se aposentou, é o nosso Alfonso Arreola. Só que notem o seguinte, ele tá com 34 anos e foi pro West Ham, né? Ele continua no West Ham. Mas por que que ele não saiu do clube? Simplesmente porque a gente tá no West Ham, mano. Nessa carreira aqui eu simulei pelo West Ham, então ele continuou por lá. Inclusive, ó, ele tá com 34 anos, 84 de geral. Excelente goleiro aí, pela idade manteve um bom nível. Então já que os goleiros não deu muito certo, bora começar a ver os zagueiros aqui, os defensores. Começando pelo Upamecano. Aqui está ele com 28 anos, ou seja, tá numa idade excelente. Muito provavelmente vai disputar a próxima Copa, né, de 2026. Pra onde foi o Upamecano, então? Ele foi pro Paris Saint-Germain. Olha só que interessante, essa transferência foi até que bem realista, né? Ele tá aqui com 87 de over, 28 anos, excelente zagueiro. 68 milhões ali de valor. E bora conferir pra onde foi o Theo Hernandes. Será que esse daqui mudou de time? 29 anos mais um que tá numa idade ótima, né? A seleção francesa é bem promissora. 3, 2, 1, pra onde foi o Theo Hernandes, ele continua no Milan. E olha só que apelão 90 de geral, um dos melhores do mundo. Com um valor de mercado de mais de 100 milhões de euros. E já que a gente viu o Theo Hernandes, bora ver o irmão dele, o Lucas Hernandes. Aqui está ele com 31 anos. Pra onde foi o Lucas Hernandes? Tá no Manchester City. Zagueirão, 86 de geral, 31 anos, manteve um ótimo nível também. E falando de zagueiro, bora ver mais um, ó. William Saliba. O Saliba, né, mano? Me perdoem pelas pronúncias, tá? 26 anos apenas, muito jovem. Pra onde foi o zagueirão, ele continua no Arsenal. 87 de geral, ótimo zagueiro, 75 milhões de valor. A França realmente tem uma zaga ali muito forte. E mais um zagueiro, o Axel de Zazzi. 29 anos, pra onde é que ele foi? E ele foi pro Nápoles, olha só. 1,90m, 83 de geral, 30 milhões ali de valor. Um bom zagueiro. E agora talvez o zagueiro mais famoso aqui da França, Rafael Varane. Esse já tá com 34 anos aqui em 2027. Vamos ver pra onde é que ele foi. E ele foi pro PSG, galera. Agora já tá com 85 de geral, né? Já caiu um pouquinho. Mas pra um zagueirão de 34 anos tá excelente. Mais um que foi pro PSG. Essa zaga do PSG, vou te dizer, hein? E agora bora ver o Jules Koundé. Pra onde será que ele foi? Ele tava no Barcelona, né? 28 anos de idade. Onde é que ele foi parar? Ele continua no Barcelona. E rapaz, mais um zagueiraço em 89 de geral. Se o FIFA tiver certo essa zaga da França em 2026 lá, meu, vai ser absurda. 28 anos, 89 milhões de valor de mercado. Mais um zagueiraço. E vocês acham que acabou? Não acabou não, tá? Tem o Konaté ainda. Aqui está ele, mais um, com uma idade excelente. 28 anos, aquela idade do auge ali do jogador geralmente. Pra onde foi o Konaté? E esse aqui foi pro Borussia Dortmund. E olha só, 88 de geral. Zagueiraço também, mano. Eu sei que tá repetitivo aqui o que eu tô falando, mas é porque todo mundo é bom aqui na zaga da França. 28 anos, 79 milhões de valor, meu amigo. O que não falta pra França é zagueiro. E pra fechar o setor defensivo, falta a gente olhar o Pavar. Benjamin Pavar, 31 anos, também não tá tão velho não. Lateral direito, pra onde é que ele foi? Foi pro Betis. Primeira transferência meio estranha aqui, mas tudo bem. Ele tá com 31 anos, somente 81 de geral. Faz até algum sentido, 18 milhões ali de valor. E agora, bora ver os meio campistas. Eu vou começar com esse moleque que é extremamente jovem e promissor, Camavinga. 24 anos de idade, só em 2027. O moleque é muito novo. Pra onde foi Eduardo Camavinga? Ele tá na Fiorentina. Beleza, agora foi a mais aleatória do vídeo por enquanto. 89 de geral, excelente jogador. 118 milhões ali de valor. Como eu falei, né, mano? Extremamente jovem e promissor, 24 anos, foi pra Fiorentina. Beleza, bora seguir com os convocados então. Rabiot, pra onde será que foi o Rabiot? 32 anos de idade, pra onde ele foi? E ele tá na Juventus. Não saiu de lá, mas não dá pra ver o over dele, o que significa que ele tá com 82 ou menos de over, tá? Se eu não me engano, é 81 pra baixo, que não mostra. Se fosse 82, daria pra ver. De qualquer forma, não saiu então da Juve. E esse moleque aqui também é extremamente promissor. Chouameni, 27 anos. Será que ele saiu do Real Madrid? Eu acho que não, hein, bora ver pra onde é que ele foi. Então, tá no PSG, mano. Que time é esse que o PSG tá montando, tá sendo praticamente a seleção francesa, né? Faz até sentido. 89 de geral, tá no auge ali, provavelmente. Talvez evolua mais um ou dois aí. 109 milhões de valor, mano. Jogador, assi que time que o PSG montou aqui. E agora, bora ver o Fofana. Tem um monte de Fofana por aqui, mas é esse aqui, ó. E o Suf Fofana, 28 anos. Pra onde é que ele foi? E ele tá no Nottingham Forest. Ele que era do Mônaco, né? Então, foi pra Inglaterra, 84 de geral. Bom jogador também. E mais um meio campista aí pra gente conferir. Matheu Genduzi. Genduzi, 28 anos. Já jogou no Arsenal, tava lá no Marseille. Pra onde é que ele foi então? Ele tá no United. Olha só, mano. Evoluiu muito. 86 de geral, 68 milhões de valor. Voltou pra Premier League, então, dessa vez pro United. E pra fechar os meio campistas, falta esse carinha aqui, volante Veretout. Com certeza eu pronunciei errado, mas eu não vou nem tentar acertar, tá? Ele que já tá com 34 anos aqui, né? Um dos mais avançados. Esse aqui eu acho que não vai jogar a próxima Copa, não. Mas bora ver pra onde é que ele foi. E ele foi pro Girona. Pois é, não dá nem pra ver o over dele, ou seja, é abaixo de 82, né? Inclusive, ele vai se aposentar no final dessa temporada. Realmente, acho que é o pior jogador aqui de todos que a gente já procurou. E chegou o momento da gente procurar os atacantes. Eu já vou começar com o Coman, tá? Ele que tá como meio esquerda, né? Podia até ser considerado meio campista, mas vai como atacante mesmo. 31 anos pra onde foi o Coman. E ele continua no bairro de Munique. 5 anos depois. E ele segue por lá. 87 de geral, né? Ótimo jogador ainda. 66 milhões de valor. E agora, bora conferir o Marcos Churran. 29 anos pra ele. Onde é que ele foi parar. E ele continua no Borussia Mönchengladbach. 83 de geral. 36 milhões ali de valor. Dá pra dizer que é um bom jogador também. E o nosso querido Giroud? Será que ele já se aposentou, mano? Eu tenho quase certeza que sim. E de fato, galera, não há resultados. Então, o Giroud já se aposentou. E olha só que coisa triste. O Griezmann também se aposentou, galera. Não aparece ninguém aqui. Infelizmente, não conseguimos ver o Giroud e o Griezmann. Mas esse aqui é certeza que a gente vai conseguir ver, mano. Dembélé. Já tá com 30 anos aqui. Ele que é do Barcelona, né? Será que ele mudou de time? 3, 2, 1. Pra onde foi o Dembélé? E ele continua no Barça. Agora, com 30 anos, 86 de geral. Continua muito bom. 65 milhões de valor de mercado. Dembélé, então, continuou no Barcelona. E antes que alguém comente aí. Pô, Fê. Pesquisa o Benzema também. Ele foi convocado, mas foi cortado. Infelizmente, o Benzema é mais um que já se aposentou, tá? Mas calma que ainda não acabou. Falta ver esse carinha aqui, ó. Colomuane. 28 anos de idade. Ele que era do Frankfurt. Será que mudou de time? Bora ver agora. E o Colomuane tá no Real Madrid, mano. 28 anos, 84 de geral. Será que foi uma substituição ali pelo Benzema? Sairam meio que perdendo, né? E, rapaziada, tá faltando alguém. Eu não tô lembrando quem é, mano. Teve um cara aí que jogou a Copa pela França. Fez um monte de gols. Jogou muito. Mas o nome me fugiu, cara. Calma, galera. Calma que é tudo brincadeira, tá? Eu tô ligado que vocês querem muito ver pra onde foi o Mbappé. É claro que a gente não ia esquecer dele, né, mano? Tem tudo pra se tornar o maior artilheiro das Copas. Inclusive, Kylian Mbappé. Eu acho que ele não saiu do PSG ainda, tá? 28 anos apenas na próxima Copa. Ele é muito novo, né? Extremamente promissor. E é o queridinho da EA também. Vale lembrar. Então, rufem os tambores. Pra onde foi Kylian Mbappé? 3, 2, 1. Cliquei, mano. E ele continua no PSG. Eu já imaginava, tá? É bem raro ele sair do PSG. Simplesmente 95 de geral. Deve ser o melhor jogador do jogo aqui nessa altura. Ele e o Haaland, né? Provavelmente 204 milhões de valor, mano. Você olha as habilidades ali na direita e é tudo 96 pra cima. Extremamente apelão. Mbappé, então, ficou no PSG. E olha só. Pra quem ficou até o final, tem um bônus, tá? Eu achei aqui o Regen do Benzema pra vocês. E ele tá simplesmente super apelão, mano. 90 de over com 18 anos. Esse cara vai atingir os 99, não é possível. 144 milhões de valor e simplesmente ele tá nos passes livres. Ou seja, se a gente tivesse jogando mesmo essa carreira, a gente podia trazer ele de graça, mano. Inclusive, se você quer descobrir como achar os Regens, né? Pra quem não sabe, quando um jogador aposenta no FIFA, cria um Regen dele, né? Como se ele tivesse renascido. Se você quer entender como achar esses jogadores e, às vezes, pegar um jogadoraço desses aqui de graça. Clica no vídeo que tá agora aqui em cima nos cards que eu explico tudo sobre isso. Galera, agora é o seguinte, mano. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam desse vídeo e se a gente vai acertar alguma coisa. Eu acho que dá pra acertar um ou outro aí, mas tudo é muito difícil. De toda forma, comenta aí o que você acha que a gente vai acertar, o que você acha que a gente vai errar. E já aproveita que você tá aí comentando. Deixa o like no vídeo se você ainda não deixou. E se inscreve no canal, isso é muito importante. Me ajuda muito. E tudo isso é de graça, tá? Inclusive, pra te recompensar, eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist. Não conta pra ninguém não, mas é a melhor playlist aqui do canal. É uma playlist super secreta com os melhores vídeos do canal. Então clica lá que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo muito da hora pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! E até a próxima!